Boa noite, eu sou o Luvas E como vocês viram na aba da comunidade Eu ainda tô no canal E não se preocupem O Suzone está bem trancadinho no porão Então o canal é meu ainda E vou continuar narrando as funções Tamo junto Vigilante, você pode matar um jogador na partida Tá, ó, eu vou fazer aqui um cinema pra te mostrar o que eu... Posso ver o cinema também? Vem cá, vem cá, vem cá E foi o Fuji, hein? Foi o Fuji? Acho que foi Foi É, foi Batou na frente minha do Razer dele Foi eu mesmo Foi eu mesmo É, então, o bagulho é o seguinte, mano O Gabs, ele fez uma coisa parecida com o que eu fiz Numas partidas passadas, tá ligado? Que ele estava andando com duas pessoas Provavelmente porque ele é ninja E ele falou, tipo, ah, é... Sei lá o que lá, sei lá o que lá E o Razer falou, eu sou uma pessoa muito famosa Eu falei, tá bom, então, Gabs, tchau Cara, não entendi absolutamente nada, desculpa Eu também entendi p**** nenhuma, velho O que eu entendi foi, tinha alguém famoso E o Fuji matou o Gabs É, foi isso, é, foi isso Foi praticamente isso Assim, o Fuji, ele pode ser um cara que tá metendo muito louco do c****** Ele pode Mas ele também pode ser um cara que... Eu não tô metendo louco Tem alguma autoridade aqui, gente? Porque a gente quer o Fuji? Eu não gosto de policiais Eu que quero o Fuji Eu não gosto de policiais Ninguém não caiu O Fuji não votou Se bem que não tem falcão, né? Aqui, ó Eu sabia Eu ia pior que eu ia te matar, velho Eu pensei, não, não vou matar Vou presumir a bondade no coração das pessoas O que você quer escutar, mano? Fala aí Que eu vou cantar pra você Eu ia cantar uma música Chupa, era Dodô Toma, toma O Fuji não era autoridade mesmo, gente Só que aí o cara vai lá e matou o Guinness Atoaça, tá ligado? E se matou Pera, ele atentou mesmo o do Gabs Então O Fuji não chegou Me c****** Matou o cara e se morreu depois Deu tiro de aviso na cabeça, velho Tem dois iguais aí, né? Então, o Gabs O Gabs era um Não, só tem um Só tem um Ou tem dois assassinos Ou tem um pelicano e um assassino É isso Um quietinho, mano Eita, ele tá ouvindo bem aberto Eita, ele tá voltando em mim Eita, ele voltou em todo mundo Tipo Gente, como é que faz essa p*** Essa task do caralho Meu Deus Qual task? É do peixe? Do, do Da cabeça de um ganso Vai tomando seu p***, moleque Você vai botar batatação Tanto que você não tá nem ligado Oxi Ah, tá Perdeu, desculpa Já era, né Já era, né Não, é que deu barulhinho do Discord Eu fui ver quem tinha entrado Ó, eu achei o corpinho lá na fonte Talvez ele seja canadense, gente Se eu morrer, me autorreporto Eu sei que canadense não era Se fosse pelicano A pessoa teria engolido Não tinha corpo pra reportar, entendeu? Mas como ela reportou o rezo Provavelmente, ou ela é a Dodô Porque tá se autoincriminando Ou ela é canadense que matou, entendeu? Ih, já era Ih, já era E aí? Eu vou... É velha, votar em mim? Que isso? Que mal é... Saideira É impostor Oxi Minha gente Eu acho que ela meio que... Pô, galera O que aconteceu? Que mal é que eu falei? Eu... Ela tava morta Quando eu nasci Ela morreu O que você aconteceu? Não vou esconder o seu custode aí, Oric Ela morreu O que foi o seu? Tem que botar alguém, Oric Agora você se entregou aí pra caramba Eu votei com você, né, oi? Eu não tinha que fazer Apertei o botão de espaço sem querer Aí eu falei, ah, já era, então. Aí eu me reporto automático. Pô, tem alguém pra se defender. Forte abraço. Cara, não é possível. Por que que tês pulando? Quem pulou ainda? Não é possível. Pô, aí, GG. Eu vim aqui, eu. Eu vou bater minhas cabeça na parede. Eu vou bater minha cabeça na parede de raio. Gente, gente, gente. É dois assassinos. Dois assassinos, eles vêm de qualquer jeito. O Pelicano pode comer eles. Não duvido, Razor. Eu não duvido, não. Tipo, na votação, os caras são invencíveis. É dois x dois, tá ligado? Mas eles são muito burros, Razor. Não, 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 não. É o YoAki aí, véi. É o YoAki aí, véi. Tem provas do que cê tá falando? Não precisa ter prova nenhuma, véi. Pelo amor de Deus, véi. Votaram em mim mesmo? Que desgraça. Quem pulou? Quem pulou? Quem pulou? Votaram em mim? Ele deve ter votado em você, mano. Ai, ai. Ai, ai. Eu entendi, eu entendi. Eu peço uma dica. Eu entendi quando você falou da imbecilidade. Eu entendi, cara. Não é possível. Não é possível. Eu entendi, cara. Eu entendi. Era só por lá, velho. Eu entendi. Era só por lá. Que pulisse, cara. O Tejeiro botou no YoAki? Mano, o Tejeiro perdeu... Ele perdeu três terços do cérebro dele, véi. Não é só o Tejeiro, o YoAki também. YoAki se converse, cara. O YoAki se votou. Se votou, seu mula. Meu Deus, velho. Eu entendi. Gente, gente, deixa eu falar, deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar. Guinness, senta aí, Guinness. Infelizmente. Eu gostaria muito, muito de coração que você explicasse sobre o seu ponto de vista. O que é que pode acontecer. Vai lá. Vai, vai. TG, vem aqui à frente, por favor. TG. É verdade que você viu o YoAki saindo do lugar gasoso lá, né? Que não pode. Só tem assassino lá dentro. Tá, isso tudo piora, porque é inacreditável. Porque ele apareceu na sua frente, ok. Ok. Eu tava achando que o YoAki era o mímico. Eu odeio minha vida. E por que você achou que ele era o mímico? Quando você tava transformado em alguém, eu não lembro quem, o YoAki chegou perto de você e falou assim, ué, como assim? Ah, tá, entendi. Você não reparou? Isso eu reparei, mas sei lá. Sei lá. A Ju falou que era canadense, o YoAki chegou, falou, e matou ela, e esse alto botou, e você botou no YoAki! O YoAki, ele falou na votação. Ah, eu matei, foi rápido mesmo. Eu não sei se você se deu conta, VX, mas ali os últimos quatro eram pelicanos, dois assassinos e um mímico. Não, 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 mentira. Não, tava impossível de vencer, tava impossível. Eu entendi porque o TG votou no YoAki. Eu telei ele, velho. Ele chegou no Ju, falou, você do mal. Blah, que matou, tá ligado? Ju, você tá errado. Ele não falou isso, ele falou. Você do mal. O YoAki tem muitos fãs. Ele tem muitos fãs. Cara, ele já tem meu voto pra presidência, tá? Eu vou mais uma e depois eu vou sair, que eu tenho que comer. Gente, ó, avisa pra ele que é proibido armas de fã. Ó, gente, a partir da próxima pode sair, mas quem sair é otário, tá? Já tô falando. Se você me mandar um Pix pra eu comprar um Mac, eu fico mais uma hora aqui na partida. Eu vou mandar agora. Cadê o seu Pix? Vingador, se você testemunhar um crime, poderá matar qualquer um por um curto período de tempo. Menino dos autodunni. Oi, Mr. YoAki. Que legal, cara. YoAki é bem legal, ele é um cara bem bacana. Ele gosta de pegar na minha banana. Aê, banana. Gostou, YoAki? Que isso? Que merda. Que por... Cara, o Falcon acabou de entrar e já morreu. Vx, eu sei que você viu, o que que houve? Cara, eu não vi ninguém. Aê, eu tava junto com todo mundo. Peraí, só um segundo, família. Eu fiquei curioso, por que o Vx, o OTG? Eu ouvi o Vx gritando, que isso, que isso. Parecia que tinha morrido, e o Falcon morreu na hora que... Ah, às vezes ele viu outra coisa. É porque eu quero uma musiquinha ali, mano. É, é verdade. Eu atesto a veracidade da informação, OTG, atesto, atesto. Gente, quem sabe vocês pulam o voto logo, seus filhos das putas. Eu por medo de todo. Cara, você tá um pouco nervoso, tá? Ah, quando você for impostor sete vezes e te quicare sem motivo nenhum, você vai entender o meu lado! Ah, 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 ah Eu acabei de sair, é tipo uma fontezinha, e aí eu subi, eu tava lá perto do campo do treinamento, eu subi, tinha um corpo na antecâmera, mano, era o Toshiro dali. Tá, tem duas pessoas que passaram por lá que eu vi agora há pouco, relativamente, o VX e a Ju, a Ju faz um pouco mais de tempo. Sem falar que na pedra lá alguém morreu, tá, eu não sei se ninguém viu, tá, se alguém viu, foi em Fujifilm. É isso, ninguém passou pela antecâmera? Eu acabei de falar, os únicos que eu vi foi o VX e a Ju. Mas eu não matei ninguém. É, faz tempo, não é provável. Ah, é a vida, é o que tem. Ou o próprio Sozones, não. Cara, é meio difícil, eu tenho um álibi que me viu lá na ponte agora há pouco, é meio difícil eu ter feito isso. É sério, é que você vai me ignorar, mano? Que que eu... Ah, pelo menos é pra você, Guinness, pra você eu gosto de morrer, vai. O que que você quer escutar? Fala uma música aí, antes eu ia cantar uma pro VX também e chamar a reunião, o que que você quer? Nossa, que vontade de escutar um BTS assim do nada, mano. Um BTS? Vamos lá então. Nossa, essa missão é um saco, velho. Ah, eu vou fazer lá agora não. Peraí, 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 peraí. Como assim? Gente, tá, eu vou falar um negócio pra vocês. Ou a Ju ou o VX são telepata, tá? Um deles é telepata, porque foram os dois únicos que passaram pelo Guinness, que covardemente me engoliu, porque ele é um otário. E do nada, o Guinness estourou. Não, eu tava andando, eu tava andando, eu tava andando. Podia ser qualquer um dos dois. A não ser que vocês tenham visto o VX ou a Ju andando agora, tipo, cinco segundos atrás. Alguém viu? Alguém viu? Eu acabei de ver. Você viu quem, Cezinha? Quem? Ele me viu, ele me viu, eu, 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 eu. Ele tava caminhando? Ele tava caminhando? Sim, ele tava caminhando. Quanto tempo atrás? Poucos segundos atrás? Tipo, três segundos? Eu ia entre cinco e dez. Ah, dez já é o suficiente. Eu votei na Ju, mas assim, não sei. Tá ligado? Quem votou no TG, tem dois, tem dois. Mas você podia, era... Vocês morram, vocês são um bom bom cara. Tem dois, votaram dois ali no TG, hein? Vamos até o fim disso, rapazes. Acompanhem-me. Puxa a reunião. Não, não, calma, eu vou puxar, mas calma, calma. Me escutem primeiro, tá? Me escutem primeiro. Família, eu tiraria o VX também só pra garantir que um impostor tá fora. É a minha opinião. Cara, mas não tem como ser eu e a Ju, porque eu votei na Ju também. Beleza. Eu ainda tô entre o VX e o Iwake, cara. Eu votaria no VX só pra garantir. Eu falei, eu já dei a calca que tem dois. Ó, rapaziada, presta atenção, tá? Presta atenção. O Guinas era o Pelicano. Já não vai ter Pelicano. Um dos dois é um impostor. Ou seja, só teremos mais um impostor garantido sem tirar o VX. Se não for, eu já tenho plano. Se não for, eu já tenho plano. Tá. Tá, eu já estou entendendo, de verdade. Eu realmente não estou entendendo. Eu tentei, eu vou só largar o mouse. Eu vou só largar o mouse e... Larguei o mouse. Foda-se. Estou pegando meu celular e vou fazer o Duolingo. Bom dia, Suzanes. Não, me atrapalha, TG. Eu estou fazendo o Duolingo. Botei. Pera, pera. Como que ele me mata? Ele era xerife. Pode pegar o lugar inteiro. Dois segundos. Dois segundos. É só uma pergunta. É só uma pergunta que eu quero fazer, tá? Ô, Falco, você está gostando do jogo? Ô, mano, estou para caralho. Eu fiz o bagulho aqui, ó. Então, tanto a gente pode contar, eu conto logo ele que é o pericano, mano. É, vai tomar... Silenciador. Você pode silenciar alguém na reunião. Eu e você. Você e eu. Eu e você. Você e eu. Pô, tem muita gente junto. Não estou gostando disso aqui, não. Eu vou ficar junto. Sei lá, vai. Eu não sei. Não quero morrer também. Bomba! Bomba! Ô, Yowake? Pera aí, o que aconteceu? Tá, pera aí, pera aí. Mano, aconteceu um negócio meio estranho. Eu recebi a bomba, tá? Não sei quem foi. Passei a bomba para alguém. Aí, o Yowake estava do lado. E aí, a pessoa morreu. E o Yowake do lado estava desesperado, falando... Ah, bomba! Bomba! Ele veio, a pessoa morrer do lado dele. Ué, poderia... Mano, mano. Mano, posso falar, velho? Eu acho que não foi o Yowake. De verdade, mano. Eu vi o negócio e eu conheço o Yowake. Botei no futebol. Botei no porquê, ô, praga do universo? Vocês tinham que ver a cena, cara. Ele ainda voltou em mim. Vocês tinham que ver a cena, de verdade. Ó, Gabs, eu te mandei o Pix. Fui eu, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Mentira, não fiz isso. Eu vi. Tu achou os guris ou não é os guris? É os guris sempre. É os guris sempre. Ah, é? Então chega aqui embaixo. Não vai mudar de ideia aí, não, né? Não vai pensar. Ah, não. Agora não é mais os guris, de repente. De repente poderia ser. De repente poderia não ser, né? Vai ali embaixo, Aludão. Oxi! Oxi! Ai, que barulho do c***. Oxi! 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 Ok, Tiger Woods, você matou o menino na minha frente. Só que você matou um jeito um tanto quanto explícito ali, que eu estou em dúvida se você não é dodô do Elister. Agora eu estou um pouquinho na dúvida. Só fiz o meu papel e não me arrependo. Eu queria falar que o Suzones realmente me mandou um Pix e eu vou ficar mais tempo jogando. Ai, pô! Eu só te digo o negócio. Eu provavelmente te salvei, tá? Eu vou pular também. Eu vou pulei, sei de nada. Eu vou dar o benefício da doubt, da dúvida. Mas só para eu saber, ô, TG, você suspeitava dele? Isso é para saber ou você matou o aleatório? Não, não foi aleatório. É isso, né? Eu paguei um McDonald's pro Gabs. Ô, gostasse, mano? Gostei, mano. Vou comprar uma coisa bem especial aqui, tá? E eu vou ficar mais tempo. E você vai comer o que especificamente? Nem te confi... Entra no cantinho aqui para eu te mostrar, vai. É, tá ficando um pouco complicado isso daí. Eu ouvi o Falcon falando que é me mamar e eu acho que eu ouvi a voz do Fuji e aí do nada eu encontrei o Corpichu. É, o Fuji tava me botando terror ali, eu tava fugindo dele, mano. Cara, o Fuji tava lá. Não, o Fuji tava comigo, mano. Ô, Solzones, mas tu sempre é o cara que vê o cara morto, mano. O Fuji tava comigo. O Fuji tava comigo. Não, 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 não. O Fuji tava comigo. Não, você... Ele tava realmente... Tava comigo. Tava comigo me seguindo. Ô, Fuji, você me passou por mim no início da rodada lá na extrema esquerda. Eu passei por você e depois fui pro Falcon e fiquei seguindo o Falcon gritando, velho. Não ganhei nenhum pix, né, mano? Então eu tô desconfiando aí. Ah, qual que é a sua chata? Se eu quiser que eu dê, eu dou uma bala, eu dou uma bala, que eu posso dar uma bala. Eu dou uma bala. Tô acanhada, dá uma bala no TG. E por que você não deu uma bala em mim, mano, quando você teve a chance? Porque eu tive certeza, né, mano? Mas você quer que eu dê uma bala em mim? Eu dou uma bala. Você quer uma bala? Eu vou pegar a Glock. Eu vou pegar a Glock. Ah, só pegar a Glock, mano. Eu vou. Eu vou pegar o que mesmo. Eu vou pegar até o fuzil. Ih, ó, que... Tá carinha de chapadinho, né, mano? Ele é bonitinho. Quem que não votou? Quem que não votou? De olho, Solson. Não vai me matar aqui, não, de graça, assim, não, né? Vira pra parede, né? Vira pra parede, né? Não, Neg, por favor, meu. Vira pra parede, né? Nossa, eu tô... Eu sou gaúcho também, meu. Não é porque eu sou do Inter, meu, pelo amor de Deus. Um assalto, Neg, tá maluco. Tô olhando pra parede, mano. É, né? Desculpa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nunca mais eu vou fazer isso, eu juro por Deus, mano. Brincadeira, Neg, tá maluco. Eu tô fazendo umas pesquisas aqui pra ver se é o que eu tô pensando. E o pior de tudo, cara, é que ele pegou... Gente, eu sou muito azarado, eu já não aguento mais. Só isso que eu vou dizer pra vocês. Ué, e aí? Não vai falar nada, não? Eu vou falar o seguinte. Matei Memo, matei o Sozones, que eu tava na dúvida dele. E o Fuji não reportou o corpo. Logo, eu imagino que ele seja o Dodô. Porque ele ficou olhando pra mim uns 5 segundos, ele falou Por que que você fez isso? Não falou nada. Provavelmente o outro assassino que tá aqui pode ser um silenciador, Porque, sei lá, fu... Não é o Fuji, o Fuji pra gente é o Dodô. Eu vou pular, eu não tenho ideia de quem seja. Ai, caralho! Tá pu... Mas ele tá quieto demais, mano. Eu vou tendo certeza, porque ele tá muito quieto. Ué. Ué. O Fuji tá parecendo ser o Dodô mesmo, mas não tá falando nada. Tem um pelicano entre nós. Tem um pelicano entre nós do nada? O Toshi falou, o Toshi falou que podia ser pelicano. Eu morri porque eu estava brincando que estava assaltando os meninos E, bem na hora, o Teger viu isso e me matou. Eu tô triste. Look, man. Look. Mutaram eu, tá ligado? Mutaram eu, man. Quando o Teger matou os Soulzones, eu vim mutado. Por isso eu não falei nada. Eu não sou... Não, você não vem mutado. Você ficou em choque e você não falou nada. Ah, agora você tá... Que porra você tem que... Eu só acho que... Eu não falei nada porque estava mutado. A minha vingança. Eu só chamei pra falar isso. Eu não sou o Dodô. Eu estava mutado. Não sei se foi o Teger ou se foi o Soulzones. Mas o Soulzones... Cara, você viu eu matar? Eu vi você matar. Eu vi, mas... E aí? Por que eu estava silenciado? O Soulzones me silenciou? Não, faz sentido que ele já está morto. Tá, mas ele parece... Ele tá parecendo o Dodô. Ele tá quase pedindo pra eu voltar pra ele. Não, 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 não. Por que eu estou pedindo gente pra eu voltar? Eu só estou falando um fato. Understand? Caralho, é tão inglês ainda esse filho da vida. Eu estou com essa parte daqui. Eu estou com falar de litaria confusa. Nossa mão. Ah, vai se fud... Você é corrupto, safado. Vai tomar no f... Vai se fud... Caralho. Eu devo ser mentir. Puxa, o que aconteceu? Toma. Toma, seu porra. Toma. Tá, peraí. Quem matou quem ali? Foi o Falcão que matou? Eu tenho uma chance de dar bala em alguém. Só que tu me entende. Aí eu falei, cara, eu vou dar bala nele. Eu deixei o Falcão fazer isso aí porque o TG, ele... Ele está muito na cara que ele era realmente tipo alguém que estava matando... Que podia matar. Ele estava naquela hora que matou lá na tua frente, o Sozoni. Pois é, mano. E por que o jogo não acabou ainda? Tem mais impostor? Eu não sou impostor. Eu estou entre o Cezinha. Mano, ele está muito quietinho. O Cezinha tem costume de comer quieto. Não precisa comer o Cezinha. Tu estava onde, ô Cezinha? Fala aí. Ah, eu estava ali perto do abichão lá, ali do abismo. Mano, eu vou botar no Falcão, mano. Mas o Falcão acabou de matar o... Matou, mas eu acho que o TG ainda não sentiu. Ah, foda-se. É tu ou não, Cezinha? Foi o Cezinha? Achei que não ia com dois votos? Ô, Cezinha, vamos jogar. É, Cezinha. Caraca, é GG? Eu não estava cheio de mim. Pois, sim, mas... TG é um xerife injustiçado, mano. TG é um xerife injustiçado, mano. Mataram os impostores e depois tiraram ele, mano. Eu já sabia que não era o Fuji. Eu sabia que não era o Fuji. Porque, assim, eu estava na dúvida se ele poderia ser qualquer outra classe ou o Dodô justamente por ele não ter fal... É, tipo... Porque eu achei que ele estava fingindo que ele não estava falando nada. Mas beleza, ele foi silenciado. E foi silenciado por alguém que eu suspeitava que era o impostor. Você, Solzones. Por isso que eu fui e te matei. Perfeito. A outra coisa é... O Razor, ele ficou parado, olhando a distância algumas vezes. E isso, eu cheguei perto, ele fugiu. Eu cheguei... Tentei chegar mais perto, ele estava tentando se aproximar de mim. Cheguei perto, eu não peguei ele. Não, morri. Agora, eu vou dar os créditos ao Falcon. Porque ele ter me matado foi justamente o que fez o pessoal desconfiando Cezinha. Então o Falcon jogou muito bem em ter me matado. Razor, não se preocupe, Razor. Na próxima nós pegaremos eles. Subornado. Assassinos só podem te matar se você estiver sozinho. Ok, ok, ok. Ok, ok. Socorro! Souzones, filho da puta, canalha, maldito. Souzones, filho da puta. Eu estava protegendo o cabra, mano. Eu estava no amor com ele. E o cara só passou e matou. Beleza, eu larguei o mouse e fui mijar. Falou, família. Larguei o mouse e fui mijar, está nas mãos de vocês. Eu vi ele passando e o cara morreu. Ele foi fazer cocô. Tinha muita gente, tipo, no outro corredor de cima, tá ligado? Eu não sei. Ó, quem que estava ao redor de vocês? Quem que estava? Eu vi o Souzones. Eu acho que eu vi o Guinness, eu não tenho certeza. E tinha, acho que mais um ou dois patos ali em cima, tá ligado? É, eu passei por vocês. Eu passei por todos. Eu viajo. O Souzones, eu acho que ele pode ser Dodô. Quando ele faz essas merda, ele é Dodô. Ou ele faz isso só para não ser o Dodô, entendeu? É, é uma também, né? Ou é porque ele não pode votar, né? Talvez ele esteja no PC olhando para a nossa cara. Voltei? Eu acho que ele não votaram em mim. Ele foi fazer xixi, mano. Ele foi fazer xixi mesmo. Algum motivo de vocês não terem votado em mim, posso saber? Eu estou um pouco puto. Me mata logo, vai, por favor. Cara, eu não existo nada. Não é possível. Não é possível. Tá. Tá. Você viu o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui? Eu vi também. Então, eu cheguei aqui. Estava o corpinho aqui do DC, desse moço, que não sei quem é. Meu Deus. Eu estava vendo ali, de cima, eu só vi um corpo. É, ninguém vai reportar, não? Não, não, não. Calma, calma, calma. Presta atenção. Presta atenção. Porque se vocês reportarem isso daí, eu não vou dar cal. Então, beleza. É isso aí. Ó, achei o corpo do Razor lá do lado direito, full direita. É, depois de fazer uma task. Eu não vi ninguém ao redor do corpo. Nós temos um telepata entre nós. É isso que eu vou dizer. Cara, esse time me foi perfeito. É, eu pedi ainda para não reportar, que eu ia explicar, velho. Não reporta aí no seu plano. Prestem uma atenção inédita aqui em mim. Nós temos um telepata. Prestem bastante atenção em quem fica muito tempo sem andar. porque o Tejeiro foi explodido. Ele não ouviu ninguém falando na cabeça dele. Ou seja, o telepata está matando e não está falando nada. Ou seja, se tiver alguém que fica muito tempo parado sem falar nada, suspeitem. Cezinha, você é o único aqui que fala menos. Não é eu. Você é o que menos fala aqui. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Suspeito do VX. Suspeito do VX. Porque você não tinha como ter visto o que aconteceu lá com o Tejeiro e você chegou falando que tinha visto o que aconteceu. Estava descendo lá debaixo da ruazinha da pedra. E aí eu vi o corpinho ali no sino e eu vi mais dois elementos. E aí eu cheguei perto e falei, o que aconteceu aí? Eu vi alguma coisa. Foi vocês? Está ligado? Eu vou pular o voto. Tem um telepata. Se tiver alguém parado aí, muito tempo sem falar nada, suspeitem. Yoake não votou por quê, meu dengo? Tá, o Yoake não votou. O Yoake não votou. Ah, esqueceu, né? Sempre assim, em cima, em cima, em cima. Yoake not vot, man. Yoake not vot. É, está fazendo task aí? E aí, Yoake? Oxi, oxi, oxi. Não, não passou a malha. Mano! Essa de todas... Gente, alguém comeu os seus dones. Alguém comeu os seus dones. Alguém comeu os seus dones. Eu paguei um Mac pra você, cara. Vou reportar. Cadê? Cadê o report? Você não vai reportar. Se você reportar, eu juro que eu vou fazer você se arrepender muito. Eu vou fazer você se arrepender muito se você reportar, seu lixo. Eu vou caçar você. Eu vou ca... Obrigado. Obrigado. Eu sei quem é o impostor e eu não vou reportar. Eu não vou falar aqui. Fica tranquilo. Sabe por que eu não vou? Eu vou explicar pra vocês por que eu não vou. Porque eu paguei um McDonald's pra esse filho da puta, cara, se jantar hoje pra ele jogar comigo, pra ele me engolir no meio de todo mundo e ele falar que ia reportar pra me matar. Mano, nem Judas foi tão traída, Gabs. Filho da puta! Pera, pera, pera. Mas quem te libertou? Alguém me libertou. Papo de sinceridade. Ah, já que você não vai falar quem é um assassino, eu vou voltar no processo então. Eu me sacrifico. Ah, eu não passo pano pro assassino. Eu passo pra caralho. Em memória desse pau no c*** do Gabs, eu passo pano sim. Adeus, impostor. Eu estou torcendo por você, impostor. É os guris. Vambora, porra. Não. Agora eu vou lá tirar as caras com o Gabs esse arrombado. Me aguarde, Gabs, seu merda! Oi, Gabs, filho da puta. Que p***, mano. Sou zonis. Moleque, eu quase acabei com a partida e quase matei a Ju na trepa ali, velho. Eu digo, me agradeça. Puxei tempo pra caralho. Pobra ali, caralho. É uma coisa boa. O cara apaga a janta do amigo e é jantado. Eu não quero o meu lugar de fala, porque aconteceu um negócio muito incrível que ninguém sabe. Eu era vigilante e eu falei assim, ah, mano, não quer saber? Eu vou jogar, eu vou ruxar. Que f***. E aí eu falei pro meu chat, chat, próxima pessoa que passar na minha frente, eu mato a sangue frio. Do nada eu cheguei o Razor, pá, matei o Razor. Ele veio no meu chat, ele me xingou de todas as coisas possíveis. No termo da partida, Razor King, telepata. Aventureiro, o ambiente não pode matar você. Eu sou o Indiana Jones. Eu sou o Indiana Jones. Gente, eu tenho algo pra mostrar. Eu tenho algo, eu tenho uma mágica. Eu tenho uma mágica para mostrar a todos. Venham comigo, por favor. Eita p***. Venham comigo, por favor, no meu show. Algo incrível vai acontecer exatamente aqui. Eu acho que vocês não vão querer ficar aqui. Algo incrível vai acontecer exatamente aqui, neste exato lugar em que eu estou. Presenciem o meu show a qualquer momento. Impostor! Impostor! Falcon desceu, Guiara subiu, dois corpinhos mortos. A gente vai precisar de mais do que isso. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. O bagulho é o seguinte. O Eraser, ele sumiu. Daí o TG, não dá pra contar essa história sem falar que eu sou assassino. Mas ó, eu vou falar, eu sou assassino, mas escuta, escuta. Eu estava contando na minha live. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu estava contando na minha live que eu era Guinness, o ganso que tinha medo de interações sociais. Se alguém chegasse perto, eu ficava invisível. Daí, eu fiquei invisível na frente do Eraser e do TG. O TG achou que o Eraser era o Pelican, matou o Eraser, ficou olhando pro cor e falou, ué. Aí eu voltei e matou o TG. Sempre que Guinness, o ganso, chegava perto de alguém, ele sumia e não deixava ninguém ver ele. O TG, pelo amor do conteúdo, não me quinta, isso foi muito bom. Guinness, eu não vou te quicar, eu não vou te quicar se você me prometer uma coisa, Guinness. Vai lá, vai lá no bagulho de impostor lá, faz a task e joga a pedra em mim. Porque eu, Indiana Souzones, irei sobreviver à sua pedra. Por favor, vai lá e solte a pedra em mim. Eu peço que você solte a pedra em mim, Indiana Souzones. Indiana Souzones, vai ser bom. Eu sobreviverei. Vão todos a ponte para ver o meu show. Para a ponte, para a ponte. Presenciem, presenciem o show de Indiana Souzones a qualquer momento. Indiana Souzones irá agora sobreviver à maior de todas as pedras. Eu não consigo ver, eu tenho que ficar perto para ver, mano, mó raio. A qualquer momento. Solta a pedra, Guinness. Indiana Souzones vai sobreviver à pedra. Indiana Souzones vai sobreviver à pedra. Pô, Guinness, você só tem um trabalho, caralho. Eu não sabia, está em cuidado, 22 segundos. Olha, Guinness, Guinness, na hora da música, hein. No meio tempo eu posso matar alguém? Não. Eu acho que eles querem ver o show, coitados. É agora, presenciem o show de Indiana Souzones. O maior de todos os mágicos. É isso. Eu não estava esperando isso. O que foi? Eu não estava esperando isso. Eu não vi. O negócio é o seguinte. Aqui é para o público que está, está ligado? Cuidado a puta. Não quer me matar. Eu vou se fudir. Eu vou se fudir. Eu vou se fudir. O negócio é o seguinte. Mexeu com o policial tomando c*****, tá ligado? Eu não entendi. Você é meu primo? Eu, eu quero. Eu te odeio, Chukito. Você é meu primo, ó, Chukinha. Tudo bom? Chukinha do que é, fô? É você, sim. Eu já conheci o meu pai. É uma sucessão de coisas boas. Gostaram do show de Indiana Solzones? Sim. Você sobreviveu, meu pai. Eu gostei. Parabéns. Sou um sobrevivente. É dúvida que eu sou assassino? Mas tem vida. Você é peida e fala fino, amigo. Fica quietinho. Essa fala está maravilhosa. Aliás... Uh... Peraí, só um segundo. É... Gabs, me dá um beijinho aqui. Não, eu só queria saber por que você está me beijando. E beijo de novo, de novo. Calma, calma. Vocês devem estar se perguntando por que que eu chamei a reunião, não é verdade? É porque o Guinness, ele era o invisível. Ele não era o Festa. E o Fuji estava com a voz do Festa. Ou seja, o impostor estava lá também. Quem estava lá do lado do Fuji? Ué, estava todo mundo lá, meu irmão. Você pode falar que é qualquer coisa. Eu acho que o Solzones colocou o Festa em alguém. Ah, Vx, deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê nisso que você está falando? Ou você falou só por falar, meu irmão? Eu acho que eu falei só por falar, meu irmão. É, porque assim, eu acho que eu mostrei para todo mundo que eu sou... Não, não, tem que ser. Tem que ser, mano. Vx, é melhor você correr, tá ligado? Porque a polícia militar vai dar um raio de você, seu otário. Beleza, mano. Xerife pode matar Dodô. Topeita, policial de onde? Xerife pode matar Dodô, só avisando, tá? Ele não morre. Só joguei no ar, tá ligado? Sem nenhuma intenção, assim. Eu não podia ficar surpresa, não. É, eu já sofri com isso. Ô, Falcon, Falcon, muda a voz do Gabs. Muda a voz do Gabs. Não consigo. Alô? Minha voz... Gente, é o seguinte, irmão. A polícia está atrás de mim. Eu não estou envolvido no crime. Só quis falar isso mesmo, tá ligado? Tá bom, estou de boa. Como é que você mudou a voz dele? Peraí, peraí, quem é que falou agora? Eu, foi o que falei. Gabs, mano. Quem chegou perto de você, Gabs? Foi o Gabs, Gabs. O Falcon, o Falcon, ele encostou. Ele mudou mesmo. O que é isso? Mano, ele nem disfarça. Nossa, B siete, você ia tomar no seu rabinho. Tinha dói! Eu tava no Iowank, tati! Sobrevivente, vença a partida caso Falcão ou Pelicano estão mortos se estiver entre os últimos três jogadores após a contagem regressiva. Não, foi boa. Aquela partida foi muito boa. Ó, Gabs, eu fui impostor sete... Que hora? Que isso? Não fui eu que ri, não. Ah, ele gravou só isso! Vamos ficar todo mundo aqui e taquem a pedra, hein? Vamos, vamos, vamos ficar todo mundo aqui. Mas o Indiana Sozones não está aqui, cara. Problema, pedra. Obrigado aí pela atenção, Sozones. Oi! O que? Oxi, peraí. O que? Peraí, o que acabou de acontecer aqui? O Gabs... Você morreu também? E ninguém tá fazendo nada. Deixa o corpo aí, deixa pra eu descer. Era... Era xerife. Era xerife. Era xerife que matou o outro. O Sozones, ele tem que matar... Alguém errou e se matou, tá ligado? Tá bom. Solta a pedra! Solta a pedra! Oi! Matei, matei! Família! Eu fui salvo... Pela da... Eu fui salvo do estômago do Falca. Eu não sei quem comeu, mas fui eu que matei. E quem matou? E quem matou? E quem matou? Você está escondendo o fato, Gabs. Você matou um cara, você foi comido e o Cezinha matou o Falca. Mentira! Mentira! Caramba! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! Senhor, eu desisto, Senhor! Eita! Mas o Gabs não precisa comer comida, cara! Tomara que vocês percam! Por quê? Oi! Vocês ficaram na dúvida ainda! O Gabs, ele matou na frente de todo mundo! Aí eu não vi ele! Vocês ficaram na dúvida ainda! Ô, Fugi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você descobriu ali que eu era xerife? É isso? Eu não entendi de novo. Você pode falar pra mim por favor? É porque eu vi de longe, mano. É porque você falou... Ah, é isso, gente. Valeu! E matou o cara e morreu, tá ligado? Entendi! Pô! E eu matei como, exatamente? Mas ele deixou os corpos lá. Naquela hora, quem matou? Foi o Gabs? O Gabs! Eu matei três. Telepata. Mate os jogadores a longa distância com o poder da mente. Eu vou ser bem sincero. Eu vou mijar. Eu não tô aguentando. Eu não quero morrer. Só tchau, já vou. Não vota, não vota. Não, ele pode ser Dodô. Ele pode ser Dodô. Mas será que vai dar bem do Guilas? Se eu puder matar o Guilas, ia ser fio gravado. Se eu puder matar o Guilas, ia ser fio gravado. Se tiver xerife... Se tiver xerife, mata o Guilas, hein? Ai, moleque! Quem votou no Cezinho? Live no palco também! Escrevam! 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 Escrevam do Guilas! Me tem sangue! Dá like! Eu vou matar o Guilas, tá? O Guilas, eu quero poupar pelo... Ó, quem tá em live, eu juro pra vocês. A gente precisa poupar, tá bom? Vamos poupar, Suzones? Tá, deixa eu fazer aqui, por favor. Gil, eu joguei uma moeda e falou não! Mentira, eu não vou te matar. Que que... Nossa, mano, que cagasse de verdade. Não, não, sai fora, sai fora. Não, tadinho do Guilas. Sai fora. Não, não, de verdade, mano. Ó, tô apertando, ó. De verdade. Rapidinho, foi... Opa! Sozones, foi o Sozones. Mano, eu tava aqui. Eu tava literalmente aqui, ó. Eu tava literalmente aqui. Não, não, não. Ô, Vx, Vx. Eu tava literalmente ali embaixo. Eu tava literalmente ali. Não, não, não. Ninguém além do... Do Sozones que tava parado quietinho ali, gente. O Gabs explodiu. Já sabemos, né? Ô, Vx, Vx, de verdade. De verdade. Eu tava lá fazendo a task, mano. Se não for você... Cara, mas não tinha ninguém além ali perto, mano. Não tinha ninguém. Eu tava andando ali conversando com os caras. Só você, só você. Vx, você tava do lado dele, Vx. Você tava do lado dele, Vx. Tinha alguém sim naquela sala, só que ao mesmo tempo que matou o Gabs, ele sumiu, tá? Mano, eu vou votar no Vx que ele tava do lado do Gabs, cara. Ele tava do lado do Gabs. Não foi o Vx, nem o Sozones. Presta atenção em mim. O Sozones não é burro. Ele já falou, opa. Ele não é burro. Ele não é burro. Qual o problema, mano? Parece o Anony, esse tipo de morte, mano. Eu acho que pra mim é o Razer. Eu vou votar no Razer. Papo 10. Vx, você tava do lado dele, Vx. Você tava do lado dele, mano. De verdade. Eu tava numa distância ainda fazendo a task do Arc Flash, Vx. Se for o Sozones, se for o Sozones, já sabe. Não é o Sozones. Eu não vou falar nada. Eu vou te dar uma pistolada na cabeça. Peraí, peraí. O Fuji tá parado no meu... NOOOOO! What are you doing? A don't you understand, ok? Ah, tudo bem. Eu só tô tocando um... Uma moedinha aqui. E eu não ganhei. Por algum motivo, ele fala que eu não ganhei. Eu não sei o que que ele... Que que eu não ganhei. Mas tá tudo bem. Bom... O... O... O Vx tava parado. O Fuji tipo... Não sei o que lá. E o Vx explodiu. Ah, não sabe o que lá, não sei o que lá. Eu tava assistindo de longe. E as últimas palavras, velho. O Fuji tá aqui parado na minha... E ele morreu. Sim. Ou seja, eu não consegui ver ninguém, velho. Nem eu, nem o Yuri que tava do lado. Mano... Tá, aí eu vou te falar. Ele falou, ó... O Fuji tá parado. Eu respondi ele na hora, mano. E quando você é... É telepata... Só que ele morreu. Você... Peraí, peraí. Ele morreu e as últimas palavras dele foram o Fuji alguma coisa? É, o Fuji tá parado aqui. Não, ele falou que o Fuji tá parado aqui. Mas aí eu falei que eu tô parado mesmo. O Fuji tava perto dele? O Fuji tava perto dele? Mas então... Não, não tava, não tava. Eu tava... Tipo assim... Ele tava na onde? Ele tava na frente do bagulho pra chamar reunião. E eu e o Yohei, que tava... Sabe daquele do outro ladinho? Tipo, bem longe, mas ao mesmo tempo eu fico olhando? Não tinha ninguém do lado dele. Ninguém, 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 ninguém. E ele falou que o Fuji... Eu voltei no... Cara, pior que quando o Fuji não é, ele fala... Ah... Eu acho que não, Fuji. Mano, por que eu respondi o VX? Gente, ó... O seguinte, eu raise your king, porque ele tá fazendo porra nenhuma quando eu falo com o Jogos Ben. Ouuuuhuuhuuuuhuuuuhuuhu? What a...what are you doin'? Ó, ela tá metendo e louco mesmo, hein! The man is puttin the crazy, man! Yeaaah! Oh, fuck... peguei, peguei! Oh, merda... Eu não vou contar pelo meme o que aconteceu mas eu reportei pra acabar com a furia de deus aí Nice, let's go, muito obrigado Cezinho O guinner matou na minha furia, só que eu tô nada se for o guinner, se for o guinner, se quer afe? Pela salvação da humanidade eu vou pular o voto, eu cheguei e você matou do nada, eu não entendi Como que eu matei? Eu vou votar em você mano, você tá mentindo, não vota em mim, você matou na minha frente seu porra Vai se fuder Eu vou votar com o Guinei, eu vou votar com a cara Não fala comigo Não fala com a cara Olá meu amigo Sim mano, put in the crazy Oh, sim mano O Guinei está muito atrás Oi meu amigo Você é do Brasil? Oi Ju Oi Ju Ouça o som da morte Oh f*** Eu falo de desbode I... 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 Between... Antecamera e... Campo de treinamento Não fala assim cara, por favor Que f*** você tá falando? I... 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 Tá falando... I really acho que é But eu sou operingus ok, mas... I... Ah mano, eu passei mal, de verdade, p*** Helena, tá chorando, ué, na word I really acho que eu sou o Shields veio Ay... É quase Billie Eilish né mano, só que eu em português 3... Dois Um Ué Eu sabia antes Eu te acertei Eu te acertei Você não fez nada nenhuma né O filho da puta Por que você ficou cuspindo no meu corpo? Você me fala, me fala Eu fiz alguma coisa pra você Por que você cuspiu em mim mano? Você ficou rindo no meu corpo e cuspiu no meu corpo Foi mal, desculpa Você tomou uma culpada crítica Hoje eu to com azar vei Quando o raio pega no Silas Ele cai morto Silas Você levanta sua espada passando lá por cima da sua cabeça Porta o desgraçado no meio É Império Caído Toda segunda-feira às 19h aqui no canal ao vivo